Como poderíamos definir essa palavra, Evangelho? É uma palavra grega que significa boa nova ou boas notícias. Quando o apóstolo Marcos começa o Evangelho que leva seu nome com as palavras princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele está anunciando uma mensagem de alegria, de esperança, de libertação e de amor. Mas qual é o conteúdo dessa notícia? Por que ela é tão importante e poderosa? O Evangelho é a revelação da vinda de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo ao mundo. É a notícia de que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A notícia do Evangelho é tão poderosa que tem o potencial de transformar a vida de uma pessoa de uma maneira que nada mais pode. Essa notícia tem o poder de trazer luz à escuridão, de trazer esperança ao desespero, de trazer alegria à tristeza e de trazer paz ao caos. É sobre isso que vamos refletir na primeira mensagem da série A Boa Notícia. Essa série terá 10 mensagens. Então, para não perder nenhuma, se inscreva no canal e ative todas as notificações e fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Vivemos em uma era de informação instantânea. Com apenas alguns toques em um dispositivo eletrônico, podemos ser inundados com notícias de todas as partes do mundo. Felizmente, muitas dessas notícias são ruins. Guerras, fome, doenças, desastres naturais, conflitos políticos, injustiças sociais, enfim. Essas notícias, mais do que nos informar, podem gerar ansiedade, medo, incerteza, desesperança. Elas podem nos fazer questionar a bondade do mundo, a bondade das pessoas e até mesmo a bondade de Deus. Cada má notícia que recebemos tem o potencial de nos desestabilizar, de nos desanimar, de nos fazer sentir impotentes, como um golpe depois do outro. As más notícias podem abalar a nossa confiança, a nossa paz e a nossa alegria. Elas podem nos fazer sentir como se estivéssemos em um mar agitado, lutando contra as ondas e ventos contrários, sem saber se conseguiremos alcançar a margem segura. Mas, em meio a este mar de más notícias, temos uma âncora que pode nos estabilizar, um farol que pode nos guiar, um refúgio que pode nos proteger. Esta âncora, este farol, este refúgio, é a notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 5, dos versículos 2 a 5, está escrito Por Ele também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A notícia do Evangelho é uma notícia de esperança, é a notícia de que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, enviou o seu único Filho para nos salvar. É a notícia de que Jesus Cristo, por seu sacrifício na cruz, pagou o preço dos nossos pecados e nos deu acesso à vida eterna. A notícia do Evangelho é a notícia de que, mesmo em meio às tribulações, podemos ter esperança. Podemos ter esperança porque sabemos que Deus está conosco, que Ele nos ama e que tem um plano para nós. Podemos ter esperança porque sabemos que a nossa história não termina com a morte, mas com a ressurreição. E sobre isso, Christine Kane disse o seguinte, O Evangelho é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de resgate, é uma mensagem de redenção, é uma mensagem de restauração. A mensagem do Evangelho traz vida, ela traz esperança, ela traz cura, ela traz redenção, ela traz restauração. E é por isso que precisamos proclamá-la para o mundo. Meu irmão, minha irmã, quando as más notícias lhe atingirem, lembre-se da boa notícia do Evangelho. Lembre-se que temos uma esperança que não pode ser abalada, um Deus que não pode ser derrotado, e um amor que não pode ser quebrado. Essa é a notícia que nos dá força para continuar, fé para confiar e coragem para lutar. E essa é a notícia que devemos compartilhar com o mundo. Neste mundo moderno, estamos cercados por várias formas de escravidão. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, existem atualmente mais de 40 milhões de pessoas em condições de trabalho forçado em todo o mundo. Mas a escravidão não se resume a prisões físicas. Milhões sofrem de escravidão mental e espiritual na forma de vícios, medos, depressão, ansiedade e desespero. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de ansiedade. Isso é quase 4% da população global. Além disso, estima-se que cerca de 264 milhões de pessoas sofrem de depressão. Esses números são assustadores e trazem consigo um peso enorme de sofrimento humano. Estes números representam pessoas que estão em alguma forma de cativeiro, pessoas que estão presas em ciclos de medo, culpa, vergonha e desespero. Pessoas que anseiam por libertação, por um escape das cadeias que as prendem. Aqui está a maravilhosa verdade que devemos proclamar. O Evangelho de Jesus Cristo é a chave para essa libertação. Como está escrito em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade do Evangelho é que somos amados por Deus, fomos criados para um propósito, e fomos perdoados e libertados pelo sacrifício de Jesus. É a verdade de que Deus vê o nosso sofrimento, ouve os nossos clamores, conhece as nossas lutas e tem compaixão de nós. É a verdade de que, mesmo quando estamos no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio e a nossa força, um socorro bem presente na angústia. Esta é a verdade que liberta. Liberta do pecado, liberta da culpa, liberta da vergonha, liberta do medo, liberta do desespero. E uma vez que experimentamos essa libertação, somos chamados a compartilhá-la com outros. Somos chamados a ser portadores da boa notícia para um mundo que está morrendo de sede por ela. Esta é a essência do Evangelho, a essência da boa notícia. É uma mensagem de liberdade, de redenção, de salvação. É uma mensagem que diz, você é amado, você é amada, você é livre em Jesus. E sobre isso, o pastor Timoth Keller disse o seguinte, A liberdade não é a ausência de restrições, mas a liberdade de servir a Deus e amar os outros. E só ocorre por meio do trabalho de Jesus Cristo por nós. Enquanto continuamos a ver as estatísticas devastadoras de sofrimento ao nosso redor, sejamos portadores da luz do Evangelho. Que a nossa vida seja uma carta aberta da verdade libertadora de Jesus para aqueles que estão em cativeiro. Para que eles possam experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Se há uma coisa que todos nós buscamos, consciente ou inconscientemente, é o amor. Um amor que é verdadeiro, inabalável, constante, incondicional. Mas, muitas vezes, o que encontramos é um amor que é falho, temporário, condicional. Amor que se baseia em nossas emoções, em nossas aparências, em nossas posses. Amor que pode nos abandonar quando mais precisamos dele. Mas há uma boa notícia. O Evangelho de Jesus Cristo nos fala de um amor que não é assim. Fala de um amor que é fiel, que é eterno, que é incondicional. Fala do amor de um Deus que nos amou tanto, que enviou seu único Filho para morrer por nós. Um amor que não se baseia em quem somos, no que fizemos ou no que temos, mas em quem Deus é. Em Romanos capítulo 8, versículos de 38 a 39 está escrito. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a notícia mais maravilhosa que poderíamos ouvir. A notícia de que somos amados por Deus, com um amor que nada pode abalar, nada pode mudar, nada pode destruir. Um amor que não nos abandona nos momentos difíceis, mas que está conosco, nos sustenta, nos conforta, nos cura. Meu irmão, minha irmã, essa é a boa notícia que temos para compartilhar. A notícia de que Deus nos ama com um amor que é mais forte do que a morte, mais firme do que as montanhas, mais profundo do que o mar. E essa notícia tem o poder de transformar vidas, de curar corações, de restaurar esperanças. Sobre isso, Brennan Manning disse o seguinte. O amor de Deus é extravagante na sua dedicação e investimento. Ele nunca desiste, nunca desiste e nunca cessa de amar. Então, vamos sair e compartilhar essa boa notícia. Vamos ser portadores de amor, de graça, de misericórdia. Vamos ser portadores do Evangelho de Jesus Cristo, porque essa é a notícia que o mundo precisa ouvir. Essa é a notícia que tem o poder de mudar o mundo. E essa é a notícia que o Senhor nos chama para compartilhar. Vamos orar? Pai Santo, nós te damos graças pela boa notícia do teu Evangelho. Uma mensagem de esperança, liberdade e amor incondicional. Agradecemos por nos amares com um amor eterno, um amor que nos dá esperança em meio à tribulação, liberdade em meio à escravidão e amor incondicional em meio à rejeição. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a ser portadores desta boa notícia. Que possamos trazer esperança para os desesperançados, libertação para os cativos e o teu amor para aqueles que não se sentem amados. Que a tua verdade resplandeça em nossas vidas. Que o teu amor flua através de nós. E que o teu Evangelho seja proclamado através de nossas palavras e ações. Ajuda-nos, Senhor. Ser fiéis em nossa missão de compartilhar a boa notícia de Jesus Cristo com o mundo que tanto precisa dela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Desfrute do poder transformador do Evangelho com o nosso curso Sabedoria Bíblica para o dia a dia. Aprenda como a boa notícia de Jesus Cristo traz esperança, promove liberdade e revela um amor incondicional. Descubra como esses princípios podem iluminar seu dia a dia e influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Viva plenamente a sabedoria bíblica, sinta o poder da boa nova e seja agente de mudança em seu mundo. Para mais informações sobre o curso, basta clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva nos comentários a melhor notícia. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.